Valendo! Bom gente, boa noite! Nós somos aqui o Clique Lança. A gente está muito feliz de apresentar a nossa ideia para vocês, não só por ter conseguido consolidar uma ideia, mas por ter como objetivo principal simplificado a vida das pessoas no momento que a gente sabe que elas precisam. Então, o mercado de ambulância hoje tem como principal problema o tempo de espera. Então quando você chama ambulância é geralmente um momento de emergência, então você realmente precisa que ela chegue rápido e geralmente você não sabe quanto tempo ela vai levar para chegar e muitas vezes ela demora muito para chegar. Outro ponto principal, que é um grande problema de uma pessoa hoje que vai chamar ambulância, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é que a principal opção hoje é o SAMU, e se você não tem o SAMU, você acaba tendo que procurar alguma opção de emergência, você não sabe se é boa ou não, se realmente vai vir ou não. E também quando o SAMU, por acaso, dá certo e ele vem, você não sabe se ele vai te levar ou não para o hospital com sua confiança. Pode ser que ele te leve só para o hospital público ou ele pode te levar para o privado, mas depende um pouco do médico, do motorista e do que você conversa na hora. E aí quando a gente olha um pouco o mercado, assim, a gente pegou vários números, conversou com várias pessoas no mercado, mas tem três pontos principais que chamaram muito a nossa atenção. Quando a gente olha só a cidade de São Paulo, por ano a gente tem mais de 110 mil chamados no SAMU. O número de ambulâncias em São Paulo, do SAMU, é de uma para cada 100 mil habitantes. Então hoje a gente tem 120 ambulâncias para atender a cidade de São Paulo inteira, e fora que em algum tempo elas estão em manutenção, não estão disponíveis, então na verdade esse número de habitantes por ambulância deve ser até maior. E o outro ponto é que hoje, 33% dos chamados do SAMU em São Paulo não são atendidos. Então você corre o risco de chamar, ficar esperando e ele não chegar. Então a nossa ideia foi juntar todo esse mercado ineficiente e trazer um aplicativo que tem como objetivo unir as pessoas que estão precisando de uma ambulância no momento de emergência e empresas de ambulância que tenham a frota, que possuem atendimento emergencial, que estejam na proximidade justamente para conseguir ter um atendimento mais rápido e de qualidade. Então a ideia é que o aplicativo seja uma coisa bem simples. Na primeira tela tem uma opção simplesmente de chamar e a ambulância já vem, porque a gente sabe que uma das dificuldades também quando a gente já olha o SAMU é ter que ficar explicando muita coisa por telefone. E aí então, os nossos quatro principais objetivos é simplificar e agilizar o atendimento, permitir que o usuário seja levado para um hospital de confiança, porque no cadastro dele ele já vai colocar qual é o plano de saúde, a gente vai saber ao redato quais são os hospitais que atendem, diminuir o custo do serviço porque hoje se ele não chama o SAMU, ele chama outro. Como é uma coisa de emergência, a pessoa não vai pesquisar preço, não vai ter uma precificação justa, pode ser que a pessoa cobre o preço, enfim, porque é mais tarde, porque é mais cedo, porque é mais longe, mais perto. E a gente vai conseguir ampliar o acesso e a qualidade desse atendimento. Então criar um padrão para o mercado que hoje é totalmente despadronizado. Então, pensando, claro, no geral da aplicativa, a ideia seria a pessoa baixa ele, faz um cadastro, então falando principalmente o convênio, onde ela mora, dados de idade e dados pessoais, então RG, SPF, na hora que ela precisa, ela simplesmente clica em chamar, a empresa já vai, por geolocalização, saber aonde a pessoa está, une isso com a empresa, o paciente recebe, consegue acompanhar em tempo real a chegada da ambulância, que é uma atividade das dificuldades do SAMU, que você não sabe nem se ele vai chegar. A ambulância mais próxima chega e o paciente vai ser levado para o Hospital do Plano. E aí a ideia é, se a gente pegar só a demanda do SAMU que não foi atendida, desconsiderando todas as ambulâncias particulares que existem em São Paulo, a gente tem um número de 38 mil por ano, a nossa ideia é cobrar um success fee, então semelhante ao lugar, então de 25%, só nisso a gente teria um faturamento de 950 mil no primeiro ano, só considerando a cidade de São Paulo, que é uma coisa que o nosso plano seria idealmente expandir, e a ideia é considerando também um custo nenhum de 100 reais por chamado, mas a nossa ideia seria ter uma precificação baseada em alguns QPIs, de acordo com o local que a pessoa está, qual a condição dela, a idade dela, então isso também aumenta um pouco a rentabilidade das empresas de ambulâncias. Então quando a gente olha uma análise SWOT, as nossas principais forças é o baixo custo operacional, a tubura para atrizar o setor, mas a gente tem uma ameaça que é um preço elevado, então uma pessoa hoje em uma emergência ela pode chamar um Uber, que é mais fácil, então essa é uma das ameaças que a gente tem. Quando a gente olha o mercado, a única aplicação semelhante que existe é um protótipo que está sendo testado na ING, e a principal oportunidade é, a gente não tem concorrente, o serviço é muito escasso e não tem um padrão de qualidade e tem uma ineficiência muito grande, então a nossa ideia é conseguir suprir tudo isso. Aplausos 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 Aplausos